Fala comigo, Delícia! Boa tarde, criatura divina! Hoje o nosso bate-papo sobre o esporte em Angra dos Reis. O desafio de motonbike, que será realizado no dia 10 de março. Por isso, eu estou recebendo quem aqui? Presta bem atenção. O secretário de esporte e lazer. Olha só, tá bom pra você? O Vitor. O Vitor arrasa, entendeu, meu amor? E Tiago Melo, que é gerente de marketing da RJNet. Tá bom pra você? Mas pra começarmos, você sabe que eu adoro dicas de quê, criatura? Dicas de economia. Mas hoje a nossa dica é pra você ficar simplesmente com a sua conta no azul. Tá bom pra você? Nós vamos falar de quem? Joga lá na tela, fazendo favor, criatura. Nós vamos falar de Realize. Realize é uma empresa, gente, que faz um empréstimo de débito na conta de luz. Tá bom pra você, meu amor? Vai ficar no azulzinho agora. Criatura Divina, eu tenho um recadinho especial. Se você apertou esse mês, tem algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra pra pagar sua conta que está em atraso, acertar o cartão de crédito e deixar o mês no azul, olha só esse recadinho da Realize. Roda o VT, vai! Gente, tem mês que a gente fica tensa na hora de pagar as contas, né? Parece que não vai fechar. Mas desde que eu conheci a Realize, isso nunca mais aconteceu. Eles me liberaram um empréstimo de R$ 1.300,00 com parcela direto na minha conta de luz. Eu contratei direto com a equipe deles pelo WhatsApp e eles liberaram na hora. Ah, eu fiquei sabendo também que eles têm empréstimos pré-negativado e que não precisa nem comprovar renda. Ó, vou te dar a dica. Acesse aí, realize.com.br ou manda uma mensagem pra equipe deles pelo WhatsApp. Eles são ótimos. Tá bom pra você, meu amor? Você viu aí, né? A Realize, você tem o quê? Crédito de forma facilitada com pagamento direto na sua conta de luz, sem comprovação de renda e mesmo estando negativado. A liberação é rápida. Em até uma hora, o dinheiro estará na sua conta. É simples assim. Quer saber mais? É fácil? Acesse agora, www.realize.com.br ou você pode fazer a segunda opção, que é ligar para o número 0800-042-0502. E agora você já sabe, precisou, pode contar com quem? Com a Realize, criatura divina. É simples assim. Faça a sua vida blue. É simples, tá bom? Vamos de bate-papo? Vamos, vamos de bate-papo que a gente tem que saber sobre esporte. Todo mundo vai ficar em forma, inclusive o secretário de esporte, Diego dos Reis, está fazendo regime. Depois eu conto para vocês como é que aconteceu o regime, como é que eu descobri. Não posso falar agora, não é verdade? Não posso falar agora. Olha, já chegou o recadinho. Ah, eu não resisto à tentação, porque ele está sumidinho. Boa tarde, tudo de bom aqui. Rubens Navarro, que sempre nos assiste pelo YouTube de Las Vegas, já está no Brasil e daqui uns dias vai estar aqui na tela da Band para falar das novidades dos cabelos das mais famosas lá em Las Vegas, tá bom? Rubens, obrigado, obrigado pela audiência aí, viu? Que é o primeiro recado da tarde de hoje. Vamos lá, meu secretário. Esporte é com você mesmo e lazer também. Com certeza. Olha só, Angra dos Reis tem uma atenção especial diferenciada para as pessoas que praticam esporte, né? Como você conseguiu desenvolver esse trabalho e colocar Angra na ponta, na frente de outras cidades? Também deixando claro que você tem um mar à sua disposição. Isso também fica fácil derrubar a concorrência. Fala aí. Angra é uma das belezas que a gente tem aqui, não só no estado do Rio, como no Brasil, né? Então, o que que acontece? A gente conseguiu aumentar o investimento municipal no esporte. O nosso orçamento hoje, ele está mais de 50 vezes o que ele era em 2021. Isso permite que a gente consiga estar fazendo investimento em vários eventos, não só no futebol, que normalmente é o carro-chefe do esporte, como em diversas modalidades. No caso agora do fim de semana que a gente vai conversar da bike, né? Do ciclismo, que é uma modalidade muito pedida e muito praticada lá na cidade. Isso, olha só. E eu quero fazer como o Tiago, por falar nesse ferro também. A RJ Net é uma grande incentivadora de eventos culturais e esportivos. E aí tem essa grande parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis. Eu quero saber como que vocês tiveram esse fine de apoiar o esporte e como foi esse casamento aí que está dando certo com a Prefeitura. Fala um pouco, querido. Boa tarde. E já agradecendo você o espaço que nos foi dado também, né? De olho na folia no Carnaval em Angra, que eu achei por demais. Um abraço para toda a sua equipe lá também, tá bom? Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos. Realmente, a gente fez um trabalho maravilhoso lá no Carnaval. Toda a equipe que estava envolvida lá está de parabéns. Foi uma união de esforços que deu muito certo. E a gente está colhendo os frutos agora. E deixar claro também que a Band passou a ser a vice-líder de audiência em Angra dos Reis, que isso já não aconteceu. Então, por isso que a gente está aqui fortalecendo a entrada da Band junto com esses eventos que vocês vão fazer com o esporte. Então, deixando bem claro que a gente já aterrissou em Angra dos Reis e eu só saio quando eu quiser. Pronto, acabou. É isso aí. A RJ Net, a antiga Net Angra, né? Uma empresa de telecomunicações que está no mercado há mais de 30 anos. pioneira no Brasil, foi uma das primeiras operadoras de TV por assinatura do Brasil. E nós, como empresa, nós temos o pilar de deixar alguma contrapartida nas cidades onde nós atuamos. Hoje a gente atua em cinco municípios, né? Parati, Angra, Mangaratiba, Itaguaí e Queimados, no Rio de Janeiro. E essa contrapartida é justamente isso. O apoio às iniciativas esportivas, culturais, sociais. Através desse fomento, dessa parceria com esses eventos, a gente consegue deixar para o nosso assinante um retorno positivo. Então, às vezes é o filho do assinante que pratica lá um projeto, que tem uma escolinha de futebol, que tem um evento, uma inscrição solidária. Então, a Secretaria de Esportes é uma grande parceira. A gente está ali muito próximo, né? Pertinho. A gente toma café quase todo dia. Uns vizinhos. Uns vizinhos. É isso. Vamos falar. E a gente consegue dialogar muito em relação a isso, tá? Então, é muito interessante para a empresa poder apoiar iniciativas boas como a Secretaria de Esportes promove em Angra dos Reis. Vamos falar do mountain bike? Vamos falar. Fala tudo. Eu estou curioso para saber. Já vai acontecer agora, né? Dia 10. Dia 10. Agora vai acontecer. São dois circuitos, um de 20 e um de 38 quilômetros. É um circuito bem raiz. É um circuito, assim, que é muito pedido e que ele foi elaborado junto com os praticantes da cidade. Não foi a Secretaria de Esportes que chegou, não foi o Thiago da RJ Net. Foi a população. A gente pegou os praticantes. Os próprios atletas, né? Os atletas fizeram o circuito lá com a gente, a Prefeitura está preparando e vai deixar um legado depois para os praticantes poderem estar continuando fazendo isso daí, treinando para os próximos eventos. É bem legal. Tá certo. E por sinal, já tem recadinho aí na tela da Band, é isso? Já? Já. Olha, adoro, né? Iniciar o programa já com recadinho ao vivo. A gente gosta por demais. Joga aí, fazendo favor, criatura. O primeiro de hoje é do Daniel, da cidade de Campo dos Goitacasas. Boa tarde, Thaís. Sucesso e realizações para você. Que coisa extraordinária o seu programa, sensacional. A produção está faltando mais meia hora nisso aí. Ó, continua aí no hashtag, tá aí uma hora aqui na tela da Band, não para a campanha não. Já avisei, nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente deseja. Mas o Sagrado sabe o que faz, tá bom? Obrigado pela participação. Tem mais aí, criatura? Ó, Rosângela da cidade de Resende. Olha a Resende na minha tela. Boa tarde, Thaís, assista sempre que posta o seu programa. Você é uma luz que irradia por onde passa. Me sinto uma light quando chega um recado desse aqui, entendeu? Obrigado, Resende. Obrigado pelo apoio aí, tá bom? Tem mais aí, criatura? Joga aí. Olha só, quem fez aniversário ontem? Foi, olha, que delícia. Adrianinha, é a Adrianinha Leal da Noivicia, completou mais uma Primavera. Amiga, beijo, 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 beijo para você, que o Sagrado lhe traga, sabe o quê? Saúde sem limite, que é o melhor da vida. O resto a gente consegue depois, tá bom? Obrigado, obrigado pela amizade e parabéns para você. E agora, tem mais o quê? Ah, pelo amor de Deus, eu não acredito que já acabou o primeiro. É isso mesmo? Olha, eu vou sair de cena com a cara de irritado, porque eu detesto quando acaba o meu bloco. Só um minutinho, por favor. Foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta com o Taí para Todos, ao vivo, aqui na Tela da Band. E nós vamos seguir com a nossa conversa aqui, que está muito interessante. Que é falar sobre, em falar nisso, este evento tem uma, ele tem um cunho social, né? Que parece que tem uma parceria com algum, eu tirei aqui de volta redonda, como é que é isso? É o grupo de apoio, a pessoa com câncer. Foi um grupo que fez contato lá com a Secretaria de Esportes, através da Secretaria de Juventude do município, lá do secretário Ilhan Gama. Trouxe esse grupo. Quem fez contato com vocês? Você lembra lá? Lembra? Foi a Mônica? Não. Não? Eu acho que o nome, deixa eu procurar aqui. Procura, vai falando comigo enquanto ele procura ali. Então, a inscrição solidária, ela está aberta ainda, nós já temos 87 inscritos. Para participar, esse evento ele tem a chancela da Federação Estadual de Secretaria. Tem a arte para jogar aí para o público, fazendo favor? Acha aí a arte para mim, fazendo favor. O contato foi o Daniel, né? Isso, que é o responsável pelo grupo, né? É um grupo que tem sede em Rota Redonda, também tem outras cidades, tem em São Paulo. E promove iniciativas de apoio às pessoas que sofrem com câncer. E o valor dessa inscrição vai ser totalmente destinado... Ah, destinado a eles. Para eles. É aí que entra o cunho social. Ah, eu acho isso uma delícia. E eles vão aplicar em Angra dos Reis, que é onde está acontecendo o evento. Então, assim, o evento ele é todo patrocinado pela Prefeitura de Angra. Certo. E o valor da inscrição é 100% revertido através desse grupo para apoio às pessoas com câncer. Em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis. Olha aí, joga aí, fazendo um favor aí. Olha lá, a arte aqui é na linha, ó. Pedal Sol Sem Medo, não é isso? Angra dos Reis, 10 do 3. Um percurso que falou que é de 38 quilômetros? São 20 quilômetros e 38. São dois percursos. Ah, são dois percursos. Isso. Ah, um com 20 e um com 38. Ah, eu quero participar do menor, porque eu não aguento pedalar ainda. Tem um de dois metros. Só para dar uma voltinha básica. Tem o que diz que a gente está pensando em fazer, que é só dar a volta na praça lá. É esse que eu... É esse que eu... Agora que o cenário lá é um cenário maravilhoso, né? Sim. Você vai subir ali pela Serra do Areal, pela Serra da Banqueta. E quem quiser fazer as inscrições, aproveita, fala aí. Onde que é mais informações? Pode pegar as inscrições no site, né? É www.corridaeaventura.br e buscar lá o evento que é. Pode falar o valor da inscrição? Pode? 50 reais. 50 reais, legal. É uma inscrição simbólica, né? Mas que vai ajudar bastante as pessoas que precisam de apoio lá em Angra dos Reis. Faixa etária? Pode de 15 a 80? Como é que é isso? Isso. A gente está... Normalmente a gente libera a partir de 18 anos, mas está conseguindo pegar um pouquinho e tendo o responsável acompanhando junto. Ah, legal, legal, legal. E o horário que vai começar? A largada é 8 horas da manhã. A largada de 20 quilômetros é às 8. Em seguida, às 8 e 5, acontece a largada dos 38 quilômetros. Gostei, gostei. Deixa, continua a tela ali que daqui a pouco eu quero ir lá falar mais dela ali, entendeu? Esse já está dentro do calendário, ele foi criado agora ou ele passa a fazer parte do calendário agora? Porque eventos como esse não podem parar, né? Esporte não para nunca. Não, a gente tem criado várias modalidades que nunca tiveram no município. MMA, canoá a gente tem feito bastante, a vela que já está consolidada no município, semana internacional de vela de Angra dos Reis, que acontece em setembro. E o ciclismo veio para ficar também, por isso a parceria, através até da Federação Estadual de Ciclismo, está dando esse apoio institucional para o evento, orientação, porque fazer um evento de ciclismo, ele pede uma logística diferente, por exemplo, de uma corrida. Ele demanda certas estruturas que, vamos dizer assim, que são diferentes, né? Tem um diferencial, então o evento veio para ficar, assim como outros que vão ser apresentados muito em breve aí. Na Secretaria de Esporte, você está desde que Jordão assumiu, como é que é isso? Estou desde 2021, eu sou funcionário efetivo da Prefeitura desde 2004. Sim. E aí... Resolviu enfrentar esse desafio ou ele te colocou na cadeira e pronto, acabou, você faz e acabou? Não, eu fui convidado, o secretário Ferretti lá me deu essa missão. Ah, eu vou dar um abraço para o Ferretti. Ferretti, querido, beijo, 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 beijo. O Ferretti me aumentou na Prefeitura, né? Eu trabalho com ele desde 2004, então ele deu essa missão e a gente tem que responder, né? Então, ele sempre fala para a gente estar podendo abraçar o máximo de modalidades, porque Angra tem muita arte marcial, a gente tem muito atleta de jiu-jitsu, de karatê e estamos abraçando com ele. Fora a tradição do basquete, né? O basquete está retornando agora, a gente acabou de apoiar um festival. Agora, por falar nisso, vamos falar sobre o Taímar. Nós acabamos conversando lá no estúdio que eu fiz a Copa de Futebol, que foi um sucesso, graças a Deus. Depois eu vim com a de Beach Tennis e aí olhando dentro do seu Instagram eu vi que você tem um instituto, é uma onde, é um grupo que você dá aula naquelas canoas, que é uma grudada na outra. Qual é o nome daquela canoa? Canoagem Havaiana. Canoagem Havaiana. Váá também, no meio dos atletas, a gente conhece como Váá. E a Canoagem Havaiana é uma modalidade que está crescendo muito no Brasil. Em 2025 o Brasil vai receber o evento internacional, o campeonato mundial de Canoagem Havaiana. Parece que vai ser em Niterói, ainda não está definido isso, eles estão para definir. E a gente conversou, né? Você se interessou. É, eu já quero levar o Taimar para lá. Só que você está me devendo uma remada, você tem que lá remar. Isso é só lindinha, eu que vou fazer a largada, entendeu? Eu que vou dar largada. Você tem que lá remar com a gente. Quantas pessoas cabem geralmente nessas canoas? São canoas de tamanhos diferentes, né? Vamos lá. A gente rema na canoa OC6, que são para seis pessoas. Seis pessoas. E a gente pode também interligar essas canoas e formar um catamarã. Nesse caso, a gente sai com 12 pessoas em duas canoas unidas pelo Iaco, que é aquela madeira que vai entre as canoas. E a gente sai ali navegando, percursos pequenos, cinco quilômetros. Para eu me programar, para a gente começar já a sentar e falar sobre esse projeto, tem uma época que o mar fica mais perigoso ou não, ou ela independe? A Angra dos Reis é abençoada. A Angra dos Reis a gente tem uma baía maravilhosa para praticar o esporte o ano inteiro sem risco nenhum. Então, ali é uma baía muito abrigada. A saída seria ali da Praia do Anil mesmo? É o melhor lugar para se fazer esse evento? Praia do Anil, Praia Grande. E isso eu vou ter também um apoio da Secretaria de Esporte. Eu quero saber isso, entendeu? A Iniciada do Colégio Naval. O Colégio Naval é muito parceiro à Capitania dos Portos em eventos marítimos. Então, o antigo delegado lá da Capitania dos Portos sempre falou, botou o pé na água, tem que conversar com a gente. Então, todos esses eventos a gente costuma fazer parceria lá com o Colégio Naval, porque é uma praia que não tem público. Lógico. Então, a gente consegue estar botando bastante canoas, tendo um público bacana, é bem abrigado, faz um percurso legal. E, obviamente, a Secretaria está de portas abertas aí para a gente poder estar com a minha. Então, já gostei do Rio todo, o estado do Rio de Janeiro inteiro, parte de Pai Angra e fora do Rio também. E eu quero também que tenha, além das inscrições, eu quero também que todos os participantes também levem um pacote de fralda, porque eu reverto aqui para dentro do programa para me entregar no final do ano também a instituição. Inclusive, nesse evento de domingo também nós estamos solicitando a doação de fraldas. Isso aí, tem que ter, né? Tem que aproveitar esse espaço que vocês dão. Tem recadinho aí também? Já chegou mais recado? Tem? Se tem, joga, 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 porque daqui a pouco vocês falam que tem intervalo e aí eu fico sem falar. A Edileia, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, Thaís, estamos ligadinhos no seu programa. Beijo, Edileia, Elma e Márcio. Então, é triplo, né, meu amor? Para vocês aí, obrigado pela audiência em Volta Redonda, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor? Sul, da cidade de Porto Real. Companhia diária na hora do almoço que não abre mão há um ano e meio desde que vim residir em Porto Real. Feliz mês de março. Tá bom para você, meu amor? Aí a gente faz carão aqui na tela da Band. O Rogério, ninguém fala para você que tem um ano e meio que te assiste, né? Seu vizinho nem te cumprimenta, né? Tadinho do Rogério, tá jogando as traças. E eu não. Obrigado, viu? Sul, delícia. Beijo para você, querida. Obrigado, Porto Real. Tem mais aí, criatura? Olha, também quem fez aniversário também, a radialista agora, né, da Vibe, Michele Haruê e produtora de moda também. Olha só que delícia. Fez aniversário também. Tudo bem que eu não queria dar o parabéns para ela, porque o Germano, marido dela, é muito mais bonito do que ela. Então, quando o Germano fizer aniversário, eu vou mandar 10 abraços para ela. Para você, Michele, ó, é um beijo só. Tá ótimo, né? Chega. Agora, o Germano vai ter até champanhe, tá bom? Beijo, criatura divina. Saúde sem limites para você. Beijo, beijo, beijo. Intervalo de novo, já sei. Intervalo. Eu volto para o último bloco de Itaí para Todos. E a gente continua falando sobre esporte de Angra dos Reis e RJNet aqui na Terra da Band. Fui, delícia. Estamos de volta com o Itaí para Todos ao vivo aqui na Terra da Band e, infelizmente, para o último bloco. Tá bom para você, meu amor? Mas o pato de papo continua aqui, tá bom? Vamos falar de novo aqui do Itaí Mar, que eu quero deixar claro para as pessoas que irão participar que vai ter prêmio de dinheiro. Assim como foi no futebol e no beat tênis, entendeu? São quantas categorias que a gente pode premiar? Então... Nós já estamos com o esboço do projeto, mas a gente já tem que botar no papel. É importante destacar que a premiação em dinheiro é um grande atrativo, até porque na maioria das competições da modalidade, é difícil você ter premiação além das medalhas. Então, com certeza, a premiação em dinheiro é um atrativo para trazer atletas de outras regiões. Dá para você organizar para ter três categorias, né? A masculina, a feminina e a mista. E ali com as suas subdivisões. Talvez você possa premiar apenas a categoria open de cada uma das modalidades. E aí fica uma coisa, um desenho bem interessante para o evento. Então, a gente vai conversar isso com os bastidores. E aí a gente costuma ter mais de 200 atletas nesse tipo de evento sem premiação em dinheiro. Sem premiação. Sem premiação em dinheiro. Então, com a premiação, nós vamos dobrar. Eu acho que vai crescer bastante isso daí. Eu adoro esse fervo. Quer falar mais do que tem acontecido em Angra? E já quer falar um pouquinho do calendário de março, fazendo favor? Nós estamos no início ainda, hoje é dia 5. Então, no dia 2 e 3 de março agora, a gente realizou lá em Angra o Angra Summer Open de Jiu-Jitsu. Então, foi um evento que contou com mais de mil atletas participando, sendo 600 de Angra. E desses 600, 320 cortesias que a prefeitura deu. A gente patrocinou o evento. É um evento que é o padrão que acontece no Parque Olímpico, feito pela Federação Jiu-Jitsu. Muito bacana. E é a primeira de três etapas que a gente está realizando esse ano. A gente verificou que os nossos atletas sempre vão participar de eventos fora da cidade. A gente trouxe para Angra para os pais, para os familiares poderem estar acompanhando. Foi bem bacana. E quando esses atletas acabam indo disputar em outros lugares que não sejam dos reis, a Secretaria do Esporte consegue dar um apoio a esses rapazes ou essas moças? Consegue. O ano passado, o nosso secretário Ferretti orientou a gente a estar criando a Lei de Auxílio Atleta. Então, ela foi publicada, ela foi sancionada em dezembro de 2023. E essa lei, ela estabelece critérios, diretrizes para poder estar apoiando atletas, patrocinando com a passagem, seja ela aérea ou terrestre e com a hospedagem, que são os custos maiores que tem para participar desses eventos. Seja evento estadual, evento a nível nacional e até internacional. Estabelecendo um teto financeiro, obviamente, para a gente poder estar apoiando o máximo possível de atletas. E também a questão social. O atleta que tem mais necessidade financeira de estar participando. Então, agora deixa eu pular um pouquinho ali, mudando um pouquinho aqui de assunto. Parece que vem aí uma parceria da transmissão da Band dentro da grade da RJ Net. Como é que está essa conversa que eu já quero dar de primeira mão ali, fazendo um favor? Fica aí. Porque eu estou frio, mas não estou morto não, tá? Só para eu te deixar bem claro. Está aí dando spoiler aí do nosso projeto de estratégia. Eu sou ruim, meu cabelo ajuda. É verdade, a RJ Net e a Band estão em uma parceria bem interessante e que está promovendo a divulgação de toda a cidade de Angra dos Reis. E não só Angra, a gente quer levar essa parceria para todas as cidades onde nós já estamos atuando. Paraty, Mangratiba, Itaguaí. A gente quer ver isso na tela da Band. E a gente está desenvolvendo aí, talvez, ter um estúdio de vocês lá na região, lá na cidade de Angra dos Reis. Ah, eu acho ótimo. Aliás, tem um estúdio, tem um espaço lá dentro do Piratas. Vocês têm uma parceria lá com o Shopping Piratas? Como é que é isso? Sim, a gente conversa, dialoga, né? É um grande player lá no mercado, um ponto referência na cidade. E a gente pode ver, sim, alguma coisa dentro do Piratas. Não, mas se tiver um outro lugar maravilhoso também lá, sim. Eu estou falando porque é um lugar bem centralizado para a gente ter uma logística melhor de levar os convidados. Um estacionamento, né? Mas não tem problema não, porque a gente tem várias lanchas lá em Angra dos Reis e Medes. Mas o importante é que vai ter muita novidade aí, Band e RJ Net, muito evento em parceria. Eu quero fazer um convite para você. Eu preciso de um correspondente que me traga as notícias diárias de Angra, porque o trâmite para mandar equipe para lá quase todos os dias, às vezes, é impraticável. E eu quero te fazer um convite para você ser meu correspondente do programa Taí para Todos, lá na cidade de Angra dos Reis. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim, vamos sim. Porque eu quero notícias fresquinhas lá, entendeu? Vai ser um prazer. O dia que o secretário não puder, você vai lá no gabinete dele e já abre o barulho para me enviar aqui. Fica fácil, não fica? Gostei, gostei de saber. Ainda dá tempo das inscrições, então? Até sexta-feira. Dá tempo de fazer a inscrição e é um evento muito bacana. Você pode ir lá prestigiar, né, Vitor? Levar a família. É um evento para toda a família, então é muito interessante a gente ter esse apoio da população de Angra dos Reis no evento. Esse evento, ele dura quantas horas por causa desse percurso aí? No de 20 ou no de 38? Começa o quê? Oito da manhã? A previsão é que a premiação ocorra por volta de onze horas da manhã. É um evento rápido, apesar de ser 20 e 40 quilômetros, é um evento que dura em média aí uma hora e quarenta, o trajeto mais longo. O pessoal da bike está acostumado já a fazer esses trajetos assim. É diferente de uma corrida. Mesmo sendo um evento que a prefeitura chega com praticamente 100% dentro do evento, mas vocês conseguem ainda alguns patrocínios de iniciativas privadas ou não? Como é que é isso? Então, dependendo do evento, a empresa que produz, quando ela faz lá o projeto de patrocínio com a prefeitura, ela coloca que ela vai estar trazendo patrocínio externo, até para estar coxando outras coisas, e a prefeitura, ela entra com a estrutura que é aquela coisa básica para a realização do evento. Se não tiver aquilo lá, não tem evento, mas se a empresa não conseguir um patrocínio externo, a gente consegue rodar o evento de qualquer jeito. Normalmente sempre tem um patrocínio, tem um apoio institucional, a própria Band que está apoiando a gente aqui, que a gente agradece bastante. Isso é sempre importante. Agora, vamos aqui que a gente tem um bate-volta rapidinho ali, entendeu? Vitor por Virto. Quem é você? Sou Vitor Simões, sou advogado, funcionário público. Atualmente estou na missão de secretário de esporte e lazer do município de Angra dos Reis. Vem fazendo vários projetos, a gente vem observando que tinha uma carência muito grande de apoio a modalidades esportivas que divergem daquelas tradicionais. Então a gente tem focado nisso. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. A gente tem muito tricô para fazer. Vamos sim. Obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre com belas novidades. E para você que me deu essa bela audiência de hoje aqui na tela da Band, criatura, que o sagrado faça da sua tarde maravilhosa. Beijo no corpo, que a alma agradece. Fui.